O acesso veio para coroar todo um trabalho, toda uma organização, todo um planejamento de uma equipe, a estrutura que o Laranja Mecânica oferece, os atletas que o Laranja Mecânica confiou desde 2015, 2014, manteve esses atletas treinando, uma aposta muito grande do responsável do clube, do Marcos, de toda uma ideia junto com os pais, junto com uma diretoria e eu vim e voltei em 2021 para a gente poder fazer esse trabalho na frente da equipe, estruturamos um pouco, trouxemos alguns jogadores um pouco mais experientes para fazer um misto até junto com esses atletas mais jovens que estavam e acreditamos que foi um trabalho realizado com sucesso, não só pelo acesso que veio com essa terceira posição, mas sim com os jogos que os atletas vêm fazendo, que a equipe vêm fazendo, uma organização, toda uma estrutura de jogo, um modelo de jogo para que a gente juntos conseguíssemos esse tão sonhado primeiro ano de competição profissional e esse primeiro acesso para a segunda divisão. Agora é pensar, Ademir, passo a passo, estruturar novamente, mudar algumas coisas, serviu para nós ajustarmos, ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de estrutura, iniciar um trabalho agora com praticamente oito semanas antes da competição, para que a gente possa fazer uma periodização física, uma periodização técnica, uma periodização tática, para que esses atletas aí possam entrar na competição aí com um fôlego novo, com uma força nova e sonhando e acreditando alto aí que é possível aí um acesso à primeira divisão em 2023. Como que será a montagem do time do Laranja Mecânica para essa temporada? Vai ter jovens novamente, com algumas peças que vão estar aí uns mais maduros na competição, experiente. Como vem o Laranja Mecânica, juntamente você com a diretoria? Nós partimos do processo inicial, que é sempre o Laranja Mecânica, que é um clube formador. Vamos manter os atletas nossos jovens, que na terceira divisão tiveram uma boa prestação, ganharam muita experiência, amadureceram um pouco o seu convívio no meio profissional. Vamos, a nossa ideia parte por eles, iniciarmos aí toda uma estrutura agora e trazendo peças pontuais alguns jogadores mais velhos que ficam conosco do ano passado, que chegaram para agregar e alguns novos jogadores que nós já conhecíamos, alguns que jogaram contra nós esse ano, a terceira divisão, outros que jogaram contra, alguns que estavam no interior de São Paulo jogando em algumas equipes, alguns jogadores aí que vêm de fora do país, que a gente já conhecia, que estavam no nosso radar, que estavam sendo monitorados. Então nós temos uma ideia muito clara de trabalhar com jovens jogadores, jogadores que consigam agregar junto na formação desses jovens atletas que estão aqui no Laranja Mecânica. E o torcedor araponguense, o que espera desse time? Com certeza aí é o busco do título? Sem dúvida. O Laranja Mecânica é como nós sempre temos aqui na nossa comunicação. É uma equipe competitiva, é uma equipe que busca vitórias, que busca jogos com nível técnico bom, além de ser uma, proporcionar uma grande festa para o futebol, para a cidade, para a equipe. Acredito que vai ser um fator muito positivo aí para esses meninos jovens, que vão ter essa torcida aí do lado deles aí, vibrando, comemorando e participando das conquistas do Laranja Mecânica. Quer revanche contra a fama? É, a gente tem que melhorar um pouco mais a equipe lá do Demir, porque jogar lá não é brincadeira não, cara. A equipe da fama, sem dúvida nenhuma, é uma boa jogadora. Até coloquei alguns no meu radar aqui. Aviso o pessoal lá que eu vou tentar buscar alguns meninos lá para reforçar a nossa equipe aqui, viu? Vai mandar um azuleiro para lá então? Ah, já temos que mandar, porque a equipe dos homens é boa. Rapaz, dá trabalho, viu? Mas ele foi elogiado no meio de campo, porque a presa e prova que você jogou pra caramba quando era profissional, jogador. Tamo aí, tamo pra ser contratado. Tamo aí, as propostas podem vir que tamo aí. Quantos anos? Aí se me complica. Ou é veterano ou é master? Não, não, tem que ser veterano. A pergunta é essa, é veterano, né? Olha aí o pessoal, o Elton e o pessoal, veteranão aqui inteiro aqui, pode ir pra jogar aí na porra. Sem dúvida nenhuma, tamo aí. Tá certo, obrigado. Valeu, obrigado, Demir, grande abraço, bom trabalho. Parabéns aí pelo trabalho que você tem realizado aí na região aí, cara. É sempre um trabalho aí louvável aí que você tá no caminho certo, experiência dentro da área e o futebol que agradece.